A música vem da discussão de como se encontrava o menino Jesus recém-nascido. Descreve como ele se encontra, desnudo com frio, porém forte. A música vem da discussão de como se encontrava o menino Jesus recém. A música vem da discussão de como se encontrava o menino Jesus recém. A música vem da discussão de como se encontrava o menino Jesus recém. À música vem da discussão de como se encontrava o menino Jesus recém-nascido. Amém. Amém.